Eu não jogo de atacante, eu jogo um pouco mais atrás, tentando abrir espaço para o Dagoberto, tentando levar a bola para ele. E eu acho que a gente já está com um esquema bom, bem reforçado, com três volantes. Então, agora é aproveitar a chance e conquistar mais uma vitória.